Jogo pegado para os dois times, na disputa pela taça do torneio da divisa. O primeiro gol saiu aos 4 minutos do camisa 6, Solimar Sobrinho, do União. Aos 15 minutos e encerrando o primeiro tempo, o camisa 7, Jailson Alexandre, ampliou o marcador e fez mais um para o União. No segundo tempo teve gol do Milan, aos 15 minutos, feito pelo camisa 81, Jefferson. O empate aconteceu exatamente aos 19 minutos e quem marcou foi o Alisson Mendonça. Faltando 30 segundos para o jogo terminar empatado, Luiz Fernando marcou o terceiro e deu a vitória para o Milan. Tendo em vista que o secretário Dentinho aqui do Santa Rita está pegando firme, fazendo altos campeonatos, tem que agradecer, nós temos muitos jogadores aqui na cidade que gostam de futebol, a torcida, gente que joga, todo mundo gosta de futebol. O nosso time está em Vico, nós estamos treinando certinho. E é isso aí, está todo mundo de parabéns, a torcida, o time, os adversários também por terem chegado até aqui. Campeonato muito bacana, legal de jogar. De certa forma vocês conseguem treinar para outros campeonatos, nesses campeonatos menores. Isso, nós estamos treinando, nós temos um time aqui da cidade, o Milan Futsal. Quero até agradecer aos patrocinadores do time por apoiar nós. Ninguém ganha nada, mas tem uma ajuda de custo aí para poder manter o time. E é isso aí, nós estamos treinando firme e vamos desfrutar todos os campeonatos. Agora é recurso na arteira, o campeão aqui, fomos segundo em Menezes. Vamos continuar treinando, todo campeonato que estiver aqui, nosso time vai estar presente. Eu fico satisfeito e feliz de ver esse tipo de torneio. Está de parabéns o Dentinho, porque falar a gente fala mesmo, é futebol, gente. Isso acontece e está de parabéns por estar trazendo esse pessoal. É o que mais nós precisamos na nossa cidade. É demais, mais campeonatos. Mais campeonatos locais, igual está fazendo, para vir esse povo, vir aqui, mostrar, conhecer quem são nossos atletas. Porque nós trazemos um monte de jogadores de fora. Quando o regulamento permite, você tem que trazer mesmo. O regulamento não fala que é só da casa. Você pode trazer quem você quer, porque ninguém quer perder. Você quer ser campeão. Então eles estão de parabéns pela organização do torneio. Foi uma semana, foi ótimo. E o nosso time é um time que tem que madurecer. Molecada, o mais velho do meu time é o Henrique, né? E que passa a experiência para os meninos. Estou muito satisfeito. É uma avaliação do trabalho, assim, para mim a nota deles é 10. Pelo que eles eventos, hoje você viu aí, com a falta do goleiro. O goleiro viajou, não me avisou. Fiquei muito chateado, porque na semifinal ele estava aqui ontem. Enquanto ele fez dois gols, classificou o nosso time. Ele falou assim, professor, não vou embora, vou estar aí. Não falou nada. Quando chegou aqui no vestiário, me ligou para ele. Ele falou, não, estou chegando em Rio Verde. Estou muito chateado com isso, porque assim, o outro não teve culpa. Fez a parte dele, pegou demais. O quanto que ele fez salto para mim na marcação hoje. Mas meu time é um guerreiro. Eu estou satisfeito, estou feliz e mais uma vez agradeço a todos vocês da imprensa por estarem aqui presentes, porque vocês dão a força para nós. Porque se não é vocês que divulgam também o nosso trabalho como treinador, eles como atletas, nós paramos, porque não tem jeito. Aí a cidade também fica sem ter o nosso futebol. E eu agradeço mais uma vez a organização. E obrigado também a equipe deles, que é uma equipe ótima. Ali eles estão gritando, be campeão, mas campeão foi meu time do União. Só que o ano passado eles estavam comigo, né? Mas eles têm direito, que eram os mesmos atletas, né? Então te parabéns, eles mereceram. A falta do goleiro titular, então, foi decisiva para o time? Não, sim. Sim, o quanto que você pode ver é que o menino nos dois gols, ele foi de pé, né? Porque eu não tenho aquela tendência de ir de mão. Se é um goleiro, vai de mão, tira os dois gols, né? Ele tomou um gol de cabeça aqui agora, para você ver. Falta só de experiência, né? Mas assim, ele está de parabéns. Porque ele chegou e falou, professor, estou pronto, vai para o gol. Isso, meu coração, fica cheio de orgulho. Para ver um cara que é um atleta que está dispondo em qualquer lugar, que vem para jogar os outros, quando o banco não jogou, ali apoiando o time o tempo todinho e dando parabéns. Eles estão de parabéns. Obrigado, mais uma vez, esses atletas maravilhosos, quanto do meu time, quanto do time do Mila, que estão de parabéns por nós estarmos fazendo essa decisão. Pela segunda vez, o campeonato organizado pela Superintendência de Esportes de Santa Rita do Araguaia surpreendeu a população e também a própria organização. Ao final do jogo, os times receberam as medalhas e as taças de primeiro e segundo lugar, encerrando oficialmente o segundo torneio de futsal da divisa. Graças a Deus, hoje encerramos mais um torneio no nosso município. O segundo torneio da divisa, um torneio implantado na nossa gestão, com o intuito de promover o esporte dentro da nossa cidade. Haja visto que as equipes têm que estar se preparando durante o ano para participar das grandes competições que tem na nossa cidade e também na região. Então, aqui, graças a Deus, hoje estamos encerrando um grande jogo, uma grande final. Quero agradecer demais às equipes participantes, o público que veio nos prestigiar em todas as noites e desejar aqui uma boa sorte às equipes que estão aí treinando para participar das outras competições. E esse evento, graças a Deus, foi brilhante.